A terceira parte que agora é onde, nessa terceira parte, eu vou mostrar para vocês o que eu estou chamando de escalas. Então, partindo dessa tarefa que eu passei para vocês, vocês vão fazer essas três perguntas, a gente vai falar sobre vida em escalas, tá certo? Então, eu dei todas essas bases, esses pressupostos sobre análise de dados, sobretudo, porque agora a gente vai falar dos dados. Primeiro a gente falou das técnicas, o que eu posso fazer em computação, etc. Agora, vamos falar dos dados. Que dados que eu tenho na biologia e na saúde? E como é que eu aplico tudo isso que eu falei antes nesses dados, tá certo? Então, a gente vai fazer aquela revisãozinha da biologia, né? Lembram? Ah, eu estudei na escola. Então, se a gente fosse pensar em escalas, note que aqui eu estou pensando também um pouco na possibilidade do reducionismo, mas talvez não só reducionismo. Eu posso pensar talvez que eu posso também estudar, eu posso reduzir, mas posso considerar outros fatores que não são só as partes, né? Como o comportamento em rede e outras coisas. Então, a gente poderia começar dos átomos, moléculas, né? Aí essas moléculas, a gente vai ver DNA, RNA, não sei o que, vão gerar coisas como vírus, bactérias e células. Isso aqui é a visão desse autor, o Raul Singer. Na verdade, vírus, bactérias e células, para mim, estão no mesmo nível de abordagem. Apesar de serem três coisas diferentes, né? Elas estão no nível de unidades menores de vida, né? Depois você tem os tecidos, né? Vamos ver a composição. Aí você tem o indivíduo e você tem o coletivo. Então, essa é uma forma de ver escalas para o estudo da vida. Alguma dúvida dessa escala aí? Tem uma abordagem que foi mostrada pelo Luiz na aula passada, que esse autor, o Short Life, mostra, que é uma visão de que... Aí correlacionando as escalas com as áreas de estudo, né? Então, por exemplo, no nível molecular e processo das células, a gente tem a bioinformática. Ele já mostrou, né? Ele falou na aula. Depois você tem tecidos de órgãos. Uma das coisas que tem é a parte de imagens, né? Estudo de imagens, análise da... Mas tem outras coisas também, mas simulação, eu diria, tem aí também. Depois tem a parte dos indivíduos, que aí você pode pensar nos pacientes, né? E depois tem a população e sociedade, tem a saúde pública. Mas eu vou mostrar também outras coisas além disso, porque esse enfoque aqui é muito um enfoque na prática médica e tal. Mas população, por exemplo, a gente pode ter simulação ou estudo de difusão de doenças ou de coisas que, tudo bem, estaria na saúde pública, mas eu posso fazer também estudos de comportamento, de certa doença ou de certa epidemiologia, etc. Eu também acho que já tinha mostrado para vocês, há duas aulas atrás, né? Que essas escalas também vão repercutir em modelos diferentes de pensar no corpo humano. Tá certo? Deixa eu ver só se eu... Modelos diferentes de pensar no corpo humano. Então, o que eu quero falar com isso é que, por exemplo, a depender da escala que eu estiver pensando, eu vou pensar uma coisa diferente, tá certo? Por exemplo, tem uma escala que eu quero simular, ou eu quero estudar o corpo humano, lá da microbiologia, bioquímica, farmacologia. Mas tem uma escala que eu estou pensando no diagnóstico, mas às vezes eu não estou pensando nos processos mais básicos, mas estou pensando naquela história da complexidade. Eu olho as coisas no nível de complexidade mais alta e não necessariamente explico ela no nível de complexidade mais baixo. Certo? Tratamentos e intervenções também é uma forma de estudar no nível mais alto, né? Fenômenos fisiológicos, doença e saúde, doença, ela pode ser uma escala quase que, às vezes, pensando acima disso aqui ou ligada a essa da microbiologia, né? E a mesma coisa para processos fisiológicos e comportamento de saúde. Então, são várias escalas que eu posso pensar. Então, agora, a gente vai fazer uma pequena revisão de biologia, porque a gente precisa dela para saber os dados que a gente tem e o que a gente faz com esses dados, tá certo? Então, eu não sei se todo mundo lembra das coisas fundamentais, tem muita gente que não sabe, não lembra. Então, a primeira coisa, eu imagino que todo mundo saiba, né? Eu deveria ter falado, todo mundo lembra o que é um DNA, não lembra? Eu não preciso revisar o DNA, todo mundo sabe, né? Então, o DNA é aquela cadeia que tem o nosso código genético e que fica no núcleo. Quer dizer, se for uma célula eucariote, né? Que tem núcleo, né? Porque se for uma bactéria, por exemplo, tem núcleo e ela vai ficar no corpo ali dentro da bactéria. Se for um vírus, vai ficar dentro da cápsula. Mas se fosse uma célula humana, a gente está falando no núcleo, então ela fica lá e ela contém o código genético. O código que vai definir o que vai estar. É uma hélice, né? E tem uma... As bases, né? Os nucleotídeos que são o que codificam, né? Não sei se você lembra. Tinina, citosina, guanina, lembra dessas coisas? Não? Quantas são? São quatro, né? Vamos lá. Tinina, citosina, guanina e adenina. E aí depois tem o RNA que tem três iguais e uma delas muda para a uracila, né? Não sei qual delas muda para a uracila, mas... Então... Hã? A tinina? Hã? O T muda para a uracila. O T muda para a uracila. Então, o DNA, ele é essa dupla hélice aqui que tem o nosso código, tá certo? Ela é gigantesca. Tem trilhões de nucleotídeos, como esse. E aí, existe um camaradinha, tá certo? Que aí, no caso, é a RNA polimerase, que vai fazer o quê? Ela vai fazer o que a gente chama de transcrição. O que é a transcrição? Ela vai pegar o DNA, tá? E vai transcrever para uma outra cadeia que a gente chama de DRNA. O RNA mensageiro, que a gente está falando aí, né? M-R-A, né? E esse RNA, ele vai pegar um pedaço do DNA lá, né? E vai ser transcrito para um pedaço do DNA, vai virar o RNA. E qual é a diferença? A função do RNA não é, pelo menos nos seres humanos. Porque depois tem os vírus que tem o RNA que faz a transcrição reversa. Mas eu não sei se eu vou entrar nesse detalhe, talvez alguma hora eu entre. Mas, no ser humano, o RNA só serve para, a partir do DNA, você montar o que a gente chama de proteínas. Aí tem um camarada, não sei se vocês lembram dele, chamado ribossomo, né? Que ele vai pegar lá o RNA e vai codificar uma proteína. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra? Não? O cara, às vezes, está falando assim, ah, estou comendo carne, carne tem proteína. O cara não lembra, não tem a menor ideia do que é isso, né? Mas tem mais coisas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma figura interessante que mostra como é que o RNA vira proteína. Cada três nucleotídeos vão codificar uma parte da minha proteína. Um pedaço da minha proteína. Então, existe um mapa aqui, que é um mapa que mostra a combinação de... Porque a proteína, ela é formada de aminoácidos, está certo? Então, essas moléculas, que são os aminoácidos, são como se fossem blocos de construção da proteína. Ela é uma longa cadeia formada por aminoácidos. E existe uma tabela aqui, que a combinação de certos nucleotídeos, cada três nucleotídeos, você gera um aminoácido diferente. É claro que, às vezes, combinações diferentes geram o mesmo aminoácido, está certo? Como você vai ver ali na tabela, né? Então, é assim que funciona. Você vai pegar aquela cadeia, ele vai agendando um aminoácido, está certo? Então, a brincadeira funciona mais ou menos assim, ó. Depois eu compartilhei para vocês os vídeos na internet. Se você quiser, vocês assistem, que mostram uma animação. Aí o embossomo vem, aí o embossomo vai lá, ele vai montando. Não é mais ou menos isso. Então, a ideia, basicamente, é essa aqui, ó. Você tem lá três geram aminoácidos, mais três, outro aminoácido. E esses caras, eles vão se plugando e formando uma cadeia, certo? Que é um polipeptídeo. Tudo bem? Vocês estão ficando preocupados, né? Ainda bem que essa matéria não tem prova. Porque eu podia fazer que nem aqueles professores antigos que mandam vocês decorarem. Eu botava assim. O A, o G, vira que aminoácido. Aí você tinha que subir de cabeça e decorar. Não, estou brincando. Então, é assim o negócio, está certo? Bom. Aí a gente chega na proteína, está certo? O que exatamente é uma proteína? Então, tem muita gente que não sabe o que é uma proteína. E a proteína é muito importante. Porque a proteína, ela é uma espécie de bloco de construção. Ela tem um formato tridimensional. Tem mesmo, está certo? E esse formato tridimensional, ele é definido pela interação das moléculas dos aminoácidos. Então, isso vai formar um negócio que se torce. Então, é como se... Não é como se... É isso mesmo, né? O código que tem no RNA, que veio do DNA, ele vai gerar um formato tridimensional. Certo? E esse formato tridimensional não é só pela forma. Mas, a depender dos componentes químicos que eu tenho em cada parte da minha proteína, está certo? Você vai fazer com que aquela proteína, como se fosse um bloco de encaixe, consiga interagir ou se conectar a uma outra proteína. Então, na verdade, é como se toda a dinâmica microscópica do nosso corpo fosse determinada por essa forma. Por isso que uma das áreas muito fortes da pesquisa é tentar definir qual é o formato de uma proteína. Isso, computacionalmente, é muito, muito, muito exigente. Certo? Assim, pode levar... Hoje, eles estão tentando desenvolver técnicas melhores para fazer isso. Porque, às vezes, se você for no Brutal Force ou testar tudo, pode levar anos para você saber a forma de uma proteína. Certo? Então, mas aí tem técnicas também que usam... Eu vou mostrar a cristalografia. Você vai lá, joga raio-x na... Né? Então, eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Eu não quero entrar em detalhes, mas você pode pegar a proteína, transformar a proteína num cristal. Tem um processo de cristalização, onde você vai reduzindo. Você transforma ela em pequenos cristais. Aí você taca... Aí tem várias técnicas. Uma delas é raio-x. Aí você taca a raio-x nela. Aí o raio-x, dependendo de como o raio-x se espalha numa superfície, você tem propriedades físicas, isso aqui, que você deduz o formato da proteína. Foi assim que a estrutura do DNA foi deduzida. Estava usando a cristalografia. Tá? Entenderam? Então, essa é uma forma. Você pode tentar... Mas dá um trabalho dos infernos. Eu vou botar o vídeo para vocês verem. Assim, parece fácil. Ah, não. Quem está... Primeiro, você tem que pegar... Se botar o quê? É, a forma dela define a função, exatamente. Só dobra de um jeito. Exatamente. Exatamente. Só dobra de um jeito. Tem uma competição, não vou me lembrar agora qual que é o nome da instituição que faz essa competição. E nem sei que pé que tá, porque eu vi isso já há alguns anos, na verdade. Na Europa, eles têm uma competição para você... Para ver quem consegue definir melhor a estrutura terciária de uma proteína. A partir apenas da estrutura primária, né? Vocês lembram quando eu falei lá de bioinformática? Que tem a estrutura primária, é só aquela cadeia de aminoácidos, né? A estrutura secundária seria essa estrutura aqui do meio, que é uma conformação entre folhas betas e folhas alfas da proteína. E depois, a junção dessas folhas betas e alfas formam a estrutura terciária, que é o que para eles importa bastante por conta disso que o professor falou. Porque uma proteína se interage com a outra justamente por conta da conformação tridimensional das proteínas. E esse processo de cristalografia e vários outros processos que tem para transformar, para ver qual que é a estrutura da proteína, a estrutura desse área, é bastante caro. Complexo, muito caro. Então, eles estão tentando fazer isso agora por modelos computacionais, simulações, etc. Eles fazem isso. Então, periodicamente, eles lançam uma proteína e falam, ó, tá lançada a competição. A competição, o desafio é predizer a estrutura terciária dessa proteína a partir da estrutura primária do aminoácido que está aqui. E aí, eles fazem todo o processo para criar a estrutura terciária da proteína pelos métodos de cristalografia. E aí, depois, eles comparam os competidores e dão uma olhada qual que é o modelo gerado pelo algoritmo. E aí, eles dão uma premiação para aquele que chegou mais próximo do modelo real. É, exatamente. A ideia é justamente tentar evoluir os algoritmos que fazem essa predição estrutura terciária. É, a predição. Porque uma das coisas interessantes que ele está falando sobre isso, que é um exemplo de usar crowdsourcing para poder fazer predição de estrutura. É que é assim, dada a sequência, predizer a forma é computacionalmente muito caro no modelo. Ele é um problema NP completo. O que significa o seguinte, se ele é NP completo. Se eu tiver a solução, eu consigo testar ela, se ela está certa ou não, em tempo polinomial. Certo? Ou seja, se eu tenho a solução, eu consigo testar que ela está certa. Então, se eu faço essa competição e alguém consegue descobrir a solução, eu consigo testar que ela é válida e eu tenho a forma da proteína. Então, a ideia é exatamente essa. É você usar crowdsourcing para você lidar com o NP completo da seguinte maneira. Achar seria computacionalmente, às vezes, proibitivo. Não dá. Mas alguém achar e eu testar, eu consigo. E aí, o que esses caras estão falando, como eles disseram, é que... Se esse cara conseguiu achar, se esse menino conseguiu achar, o que ele fez? Entendeu? Porque se o negócio é NP completo e é computacionalmente inviável, ele, de alguma forma, conseguiu computar uma solução na mente dele para achar a solução da proteína. Então, vamos tentar entender o que esse menino fez. Claro, aí deve ter coisa de aproximação, deve ter várias coisas, mas que pode ser interessante entender para apurar a solução da proteína. Hã? Pode ter sido sorte. Pode ter sido sorte. Bom, todo mundo entendeu isso aí? Não, mas espera aí. Eu ia retomar a tarefa agora, mas... Deixa eu pular para mostrar só uma coisa para vocês antes de voltar para a tarefa. Eu quero mostrar para vocês por que é importante a gente saber, no nosso estudo, a forma de uma proteína, as N implicações, certo? Por exemplo, existe uma proteína chamada tumor necrosis factor. E o que é um tumor necrosis factor? Tumor necrosis factor é uma proteína que está associada a vários processos biológicos. Por exemplo, processos inflamatórios, processos imunológicos, tá certo? E basicamente, ele é uma proteína que é assim, isso é muito bacana. Se eu fosse olhar do ponto de vista visual, é uma coisa assim, aqui você está vendo duas proteínas. Uma é o tumor necrosis factor, e a outra é um receptor da célula, que fica na membrana da célula, que como vocês estão vendo, encaixa no TNF. Então tem o TNF, o receptor TNF, e o que que faz com que ela se encaixe? A forma, então tem que ter a forma exata, e as propriedades químicas nas partes, né? Onde elas se encaixam, certo? Então, isso faz com que gere um comportamento químico, que se essas moléculas se aproximam, elas vão se encaixar, certo? Nesse caso, o que que significa? Por exemplo, em alguns casos, eu acho que são os macrófagos que geram TNF, eles podem, por exemplo, por isso que ele se chama tumor necrosis factor, se uma célula é uma célula cancerígena, eu posso mandar um sinal para ela dizendo assim, olha, infelizmente você vai ter que se suicidar, porque você é uma célula, e a célula se suicida, é a apoptose, ela se mata. Eu só boto lá, mando a mensagem para ela e ela se mata. É uma das formas de evitar tudo, certo? Então, notem que isso é um processo bem interessante, e, por exemplo, uma outra aplicação interessante que vocês podem pensar é, por exemplo, como é que um vírus se acopla na superfície de uma célula? Então, o vírus vem e pá, se acopla. Existe uma ou um conjunto de proteínas que permitem que esse vírus se acople na superfície da célula. Então, há uma interação entre proteínas do vírus com proteínas da superfície da célula. Para ele poder se acoplar, todo mundo sabe como o vírus funciona, né? O vírus é uma cápsula que se acopla na superfície e injeta na célula ou um DNA ou um RNA, dependendo do tipo de vírus. Se for um vírus de DNA, esse DNA vai se juntar ao código da célula e vai fazer com que a célula fabrique outros vírus. Ou, se for um RNA, ele vem junto com um cara que faz o que a gente chama de codificação reversa. O RNA é codificado reversamente para um DNA que vai gerar mais RNA para fazer mais vírus. Então, só que se você pensar bem, se você souber que proteínas do vírus se acoplam com que proteínas da célula, eu posso produzir medicamentos, por exemplo, formas de evitar o acoplamento. Como é que eu vou evitar o acoplamento? Porque, de repente, você imagina que o vírus tem lá uma proteína X lá, ou B, né? Eu estou criando uma hipótese aqui, tá? Então, essa proteína está na superfície da cápsula do vírus e essa proteína na superfície da cápsula do vírus vai servir para ela acoplar na célula. Tudo bem. Daí, eu produzo uma outra proteína que se acopla nessa superfície do vírus e anula a ação dele, porque ela vai ficar quase que anulando todas essas proteínas. Então, na hora que o vírus se aproximar da célula, ele não consegue se acoplar na célula porque a minha proteína está anulando a ação das proteínas do vírus. Aí, o vírus não acopla na célula e ele não contamina, tá certo? Não parece uma solução razoável? Por que ela não é fácil? Tem as mutações, mas tem outras coisas. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês que a mesma proteína tem várias funções no corpo. Então, não pense que você vai injetar uma proteína em uma pessoa e ela vai atingir só o seu vírus. Tá certo? De repente, o seu olho pode ficar esverdeado, você para de respirar e você vai ter que descobrir por que. Ah, não. Por que essa proteína? Certo? Bom, mas eu quero dar uma pausa aqui para vocês fazerem uma reflexão agora sobre aquelas três perguntas que eu fiz. Então, eu vou retomar as três perguntas porque eu queria que no final da aula vocês me entregassem isso. Então, vamos retomar as três perguntas. E eu queria que vocês refletissem sobre essas três perguntas. Só com toda essa sequência que a gente viu, DNA, RNA, proteína, processo, vocês já conseguiriam definir um problema, informações-chave e correlações que você pode inferir? Então, eu queria que vocês pensassem nisso agora.